Na luta do dia a dia, o lixeiro Gabriel Ao coletar uma lata, de lixo em frente ao motel Quando chegou na Basília, teve um espanto cruel De longe foi escutando, uma criança chorando Encoberta com papel De susto pobre e lixeiro, deu um grito hermoso Impressionante, dizendo aos seus companheiros Achei um lindo diamante, há tempos venho do campo Por essa pedra importante, vou saber que ela quer Vou dar a minha mulher, esse bonito brilhante Participei a polícia, pra ver as coisas direitas Investigaram o hotel, não houve uma suspeita Chegaram a conclusão, que foi uma ideia feita De alguém que veio da rua, numa cesta quase nua A tramoia foi perfeita Se não foi castigo pra mãe, foi Deus que fez por capricho Aquele menino que um dia foi encontrado no lixo Tornou-se um doutor famoso Querido no mundo inteiro Seu nome é conhecido E orgulho do seu apelido Oh diamante do ligeiro